Olá galerinha, aqui é a Sara Vasconcelos do canal de Cidade em Cidade e neste vídeo quero te apresentar a cidade do Divino Pai Eterno, a famosa Trindade de Goiás, que fica em média 30 quilômetros do centro de Goiânia. A cidade de Trindade tem um forte turismo religioso e neste vídeo quero te apresentar as principais atrações turísticas que conquistam seus visitantes devotos. Nosso tour pela cidade de Trindade começa na Rodovia dos Romeiros, que tem grande importância na história da cidade. Essa rodovia carrega consigo a tradicional romaria para a festa do Divino Pai Eterno, na qual milhares de devotos percorrem a rodovia como forma de agradecimento ou para pagar promessas feitas. O percurso tem cerca de 18 quilômetros e por ele é possível observar 14 painéis divididos em 7 estações, representando uma Via Sacra, na qual muitos fiéis fazem suas paradas para oração e descanso. As obras foram criadas por Osmar Souto em 1988. Logo em seguida você terá acesso à cidade de Trindade passando pelo Portal da Fé, representada por uma cruz de 20 metros de altura que abriga o monumento com a imagem do Divino Pai Eterno. Ao lado do Portal da Fé tem o Centro de Atendimento ao Turista, no qual é possível você adquirir um desses exemplares. Ele é ótimo para você conhecer a história da cidade e tem todos os pontos turísticos nele. A festa do Divino Pai Eterno acontece durante 10 dias, geralmente no mês de junho. Esta é uma das maiores festas religiosas do país, com muitas missas, vigílias e o famoso desfile da Romaria de Carros de Bois. O Santuário da Basílica do Divino Pai Eterno é um dos principais pontos de encontro dos fiéis. A basílica faz parte da história dos trindadenses e sua grandeza e beleza arquitetônica chama a atenção de quem visita a cidade. Os devotos ficam encantados com os seus belos vitrais, cúpula e capelas. Ainda neste espaço do Santuário na área externa é possível visitar a Gruta da Nossa Senhora de Lourdes para deixar suas orações. Neste local você também poderá acender velas e amarrar as tradicionais fitinhas pedindo graças. Agora vamos conhecer outro ponto atualizado. ônibus turístico da cidade, a Via Sacra. Mas antes, observe a quantidade de ônibus turísticos que visitam a cidade mesmo fora da festa do Divino Pai Eterno. A cidade tem uma força religiosa enorme. A cidade também tem uma grande variedade de hotelaria, para todos os gostos e bolsos. Por isso, na descrição desse vídeo, vou deixar algumas opções de hospedagem para vocês consultarem os valores, caso desejem visitar a cidade. Peço também neste momento um pouquinho do seu tempo para fazer a sua inscrição no canal. Isso vai ajudar muito a minha trajetória. Assim, poderei trazer mais vídeos como este, para o conhecimento de muitos brasileiros. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a cidade da Trindade. Esta é a Via Sacra. Neste local fica um conjunto de 14 estações retratando o caminho que Cristo percorreu. As estátuas têm tamanho natural e foram criadas pelo artista plástico Elias Santos. A obra fica na Avenida Constantino Xavier. Fica próximo à Basílica e da Igreja do Santíssimo Redentor. A mais ou menos um quilômetro da Basílica do Divino Pai Eterno fica a Igreja Matriz, que foi o primeiro santuário do Divino Pai Eterno na cidade, construído em 1912. Este é um patrimônio histórico tombado pelo IPA. E ele merece de verdade ser visitado. No mesmo local fica a Praça da Matriz, uma das praças mais bonitas e importantes da cidade da Trindade, em Goiás. A praça é cartão postal para você registrar sua visita. Em frente à praça está o Cine Teatro da AFIP. Este espaço já foi palco para muitos eventos e apresentações da cidade. No momento que estou fazendo este vídeo, o local não está aberto ao público diariamente. Não tem programação de filmes religiosos e eventos diários como antes da pandemia. Mas há algumas programações semanais de gravações de missa, que é possível você ir acompanhar pessoalmente. Vou deixar o contato do Cine Teatro e de outros locais da cidade da Trindade para vocês obterem mais informações na descrição deste vídeo. A uns 700 metros da Praça Matriz, você encontrará o Museu da Memória da Trindade, que foi fundado em 1998, em um prédio construído em 1912. No local tem muitos acervos e obras de artistas trindadenses. Neste museu você poderá saber mais da história local, que retrata os primeiros milagres após a descoberta do medalhão. A Cine Teatro e de outros locais da Trindade A cidade também possui um parque com lago lindíssimo, chamado Lara Guimarães. Um ambiente público com muito verde, parquinho infantil e pista para caminhada. No local também tem um espaço destinado para o tradicional desfile de carros de bois, que ocorre durante a Romaria de Trindade. A Cine Teatro e Mãe da Trindade Para os que desejam aproveitar um período longo na cidade e tem crianças acompanhando, vale visitar o Arca Parque, que fica em média 10 quilômetros do centro da cidade. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre o Arca Parque com valores e dicas do local para você conferir e conhecer antes de visitá-lo. A cidade de Trindade de Goiás tem muito mais para ser apreciada e neste exemplar oferecido pelo Cate você verá que a cidade tem a Vila São Cotolengo, que é considerada uma das mais antigas entidades filantrópicas do centro-oeste, com ações sociais voltadas para saúde, educação, cultura e lazer. A Rua Belas Artes também é um outro ponto turístico a ser visitado, mas por toda a cidade você verá grafites maravilhosos feitos por artistas goianos colorindo as paisagens urbanas. Estes são os principais locais para visitar na cidade de Trindade. Espero que este vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouquinho da maravilhosa Trindade e aguardo sua generosa inscrição para ajudar o canal de Cidade em Cidade. Fique com Deus, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo do canal. Tchau! 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 Tchau!